Eu acho muito bacana, muito importante, porque melhorou, agregou bastante em relação ao turismo e até para nós que somos moradores daqui, ficou muito bacana. Melhora o comércio, a segurança pública, entendeu? Só melhoria. Está perfeito, melhorou 100%. O projeto Pela Azul do Centro Antigo é um projeto capitaneado pelo governo do Estado da Bahia, através da CEDU, com a execução da Pondé. É um projeto inovador na execução das normas de acessibilidade, das calçadas e recuperação das vias, pavimentando e requalificando, como falei, cerca de 313 ruas em 15 bairros do Centro Antigo de Salvador. E depois dessa revitalização, realmente, as pessoas voltaram a frequentar mais, as pessoas voltaram a procurar mais, até para comércio. A praça ficou muito movimentada. Esses desenhos antigos dessas pedras portuguesas, que valorizam também um pouco, faz a pessoa não perder tanto a memória da história das praças, das pessoas que realmente contribuíram, fizeram no passado, que hoje ninguém mais nem lembra. Bom, principalmente o calçamento, né? O calçamento estava precário. Então, aqui a gente vê bastante deficiente visual, e hoje já tem, a gente vê bastante cadeirante, e antigamente não tinha acessibilidade para eles, entendeu? Então, um ponto de onde eles andavam no meio da rua, e hoje em dia, com a calçada mais perfeita, isso é um ponto bastante importante para nós aqui do bairro. Isso aí vai trazer muito benefício para Salvador. Inclusive, essa obra que está sendo realizada aqui no centro histórico de Salvador, vai livrar muitas coisas, entendeu? Principalmente malandragem, né? Você quer vir no centro à noite, curtir um pelourinho, você não pode, agora vai ter mais segurança. Então, muitas coisas boas vão fluir. Não, sem sombra de dúvida, essas obras aí, elas afetam positivamente os turistas e a própria população de Salvador e os baianos, de um modo geral, porque elas melhoram a acessibilidade, melhoram o trânsito de pedestres, de pessoas, e também, além de toda a contemplação da nossa beleza cultural e arquitetônica, do nosso vasto patrimônio histórico aqui na nossa capital. Obrigado. 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 Obrigado.